Gente, eu tava gravando um vídeo aqui e eu tive que parar porque eu falei que não ia falar, não ia me meter nisso, mas eu não posso me calar, né, tendo aqui vocês como seguidores, tantos deficientes que me acompanham e eu deixar passar batido, né. Apesar que eu já falei lá no Instagram, já coloquei lá na minha fanpage rampa de acesso, mas mesmo assim eu me sinto na obrigação de falar aqui com vocês o que aconteceu, né. Essa semana de quinta-feira, o dono da Havan, né, que é o seu Luciano, quem não sabe, Havan é uma loja bem conceituada, é uma loja de, como é que fala? Atacadista? Ela tá crescendo muito, ela começou lá no sul do país, ainda que no Rio eu acho que não tem, se tiver alguém comenta aqui embaixo pra mim, mas é uma loja que tá crescendo muito e o dono dessa loja, ele é conhecido como uma pessoa que ele fala tudo que pensa, ele é uma pessoa bem crítica, bem, é crítica bastante o governo, sempre tá se posicionando sobre as informações que tá acontecendo no Brasil e ele é um empreendedor de sucesso, né. E ele costuma fazer lives nas suas redes sociais e tal, até meu marido seguia ele e tal, e então ele é um cara que tem um posicionamento. E a última quinta-feira ele fez uma live pra anunciar uma loja dele em Chapecó, uma loja imensa, maravilhosa, linda, ele tem muito cuidado com isso, sabe, são lojas bem conceituadas, bem no estilo assim, parece até americana, sabe. Então ele foi, começou a fazer essa live e já no início da live ele começa a criticar a prefeitura, né, de Chapecó, beijos, não conheço nenhum representante lá da prefeitura desse local, mas já gostei, já ganhou meu respeito porque eles exigiram ao esse senhor Luciano, né, dano da Havan, que colocasse algumas coisas, se adaptasse a algumas leis de acessibilidade. E isso indignou muito o senhor Luciano. E durante a live o que eu percebi é que ele tava muito exaltado, muito exaltado. Ele falava assim com muita raiva do que ele tava precisando fazer e aquilo tava indignando ele. O que me chamou a atenção? O que que eu vim falar aqui pra vocês? Eu vou falar uma coisa muito rápida, mas eu quero que vocês pensem nisso. Muita gente falou assim, ah, vocês viram o vídeo até o fim pra criticar? Eu não faço nenhum tipo de crítica a ninguém sem analisar a situação, tá? Eu tenho essa responsabilidade. Eu não posto nada no meu Instagram, no meu Face, se eu não souber realmente aquela notícia verídica. Tanto que quando a primeira vez que eu recebi a notícia, eu fui assistir o vídeo na íntegra, depois assisti de novo, depois eu fui ler opiniões, porque eu não gosto de pré-julgar ninguém. Então, eu fui, né, ver tudo o que aconteceu e tenho a minha opinião. Então, primeiro, ele tava reclamando de algumas coisas sobre acessibilidade. O que eu acho que ele pecou foi no excesso e não saber se explicar, tá? E muitas das vezes, se vocês assistirem o vídeo, vou deixar o link aqui embaixo, ele fala sobre acessibilidade como se fosse uma coisa inútil. Sendo que nós, eu posso falar de acessibilidade, eu posso falar de uma rampa, porque uma rampa faz diferença pra mim. Agora, de um piso tátil, eu não posso falar porque eu não uso. Então, o que ele tinha que ter consciência é isso, é que ele não tem necessidades especiais pra usar uma acessibilidade numa loja. Então, ele não entende, por mais que ele seja um homem super inteligente, super conceituado, mas ele não entende, porque se ele entendesse, ele não falaria daquela forma. Ele criticou o piso tátil, falou que aquilo não servia pra nada, porque era só na frente da loja. Ele criticou que a prefeitura obrigou ele a comprar um carrinho, tipo scooter, né? Ele criticou que tinha que ter cadeira de rodas na loja. Ele criticou os símbolos, pra mim, o que mais me machucou foi isso. Ele criticou símbolos de deficiente no chão, colado. E do lado de fora, tem as vagas de acessibilidade, né? Todo lugar tem que ter vagas de acessibilidade, não. Vagas reservadas pra idosos deficientes. E o que indignou ele, nessa hora ele tava já exaltado no vídeo e tal, o que irritou ele é que ele coloca faixas, assim, na loja, super bonitas, né? Aí tinha placas de deficiente, tem que colocar aquela plaquinha, vaga reservada. E ele achou que não é um absurdo. E várias vezes no vídeo ele falava, ah, a pessoa já sabe que a pessoa já sabe que a gente não vai parar. Qual o país que ele vive? Meu amor, a gente tá no Brasil, o povo não tem educação. Tem placa, tem cone, que é super errado, que atrapalha a gente. Tem pintado no chão. E as pessoas param, sim. Então, quanto mais sinalizado, é melhor, sim. Você não usa vaga reservada, por isso você tá falando isso. Então, o que mais me deixou indignada foi isso. E o que mais pesou também pra mim foi na hora que ele falou assim, olha, minha loja é linda com essas placas feias. Olha, olha, isso doeu, isso doeu. Porque o nosso símbolo tem nada de feio, é um símbolo que representa muito a gente. O símbolo de vaga reservada me representa. Então, desde o momento que ele falou que a loja ficou feia por causa daqueles símbolos, me machucou muito. Então, eu fiquei muito triste. E uma reflexão que eu quero fazer pra vocês é a seguinte. Pense comigo. Escuta o que eu vou falar. Se essa acessibilidade ele reclamou pra fazer, que é pro cliente que vai gastar, imagina pra contratar um deficiente. Será que ele vai querer gastar? O que vocês acham? Responde aí pra mim. Se pro cliente que vai comprar, que ele vai receber na loja, ele não quer fazer acessibilidade, ou não concorda em fazer, porque ele teve que fazer, né? E aí? E pra contratar um deficiente, será que ele adaptaria? Será que ele adaptaria a loja dele? Claro que não, gente. Então, isso eu deixo aqui pra vocês. Não tô dizendo que... Ah, vamos por... Tá, vamos... Não, não tô falando isso. Eu tô falando assim, vamos se unir, vamos falar. Não, é importante sim uma vaga com placa. É importante sim um piso tátil. Porque se tudo a gente deixa passar, tudo a gente deixa passar, por isso que as coisas estão assim. Aí logo depois, acho que se... Hoje... Eu tô pra ver esse vídeo domingo, né? Eu devo liberar esse vídeo hoje mesmo, que é bem rápido, só pra dar esse recado. Acho que numa sexta-feira, num sábado, teve um deficiente que ele pegou, um rapaz deficiente. Esse vídeo eu confesso pra vocês que eu nem consegui ver, porque ele pegou uma pessoa, não sei qual foi a conversa entre os dois, e ele defendendo o dono da loja, ainda falando que realmente o piso tátil atrapalha ele. Como que um deficiente vai falar que um piso tátil atrapalha ele se vai ajudar outro colega dele que é deficiente? Então daí eu nem consegui mais ver o vídeo, já fiquei um pouco chateada. Então eu acho que é isso, gente. Vamos sim ver nossos direitos. A prefeitura não fez mais do que a obrigação de cobrar de uma grande loja uma acessibilidade mínima, que isso é mínima, gente. Dá falta muita coisa. E que as outras prefeituras se espelhem, né, na lá de Chapecó e que os empresários pensem que nós sim somos consumidores e que nós compramos. Sabe o que eles fazem aí? Eles falam assim, nem vai vir deficiente aqui se vir, nem vai comprar. Eles pensam assim, gente, é a realidade. Então vamos mostrar que nós somos consumidores, que nós somos consumidores, que a gente vai sim nas lojas, que a gente compra e que a gente quer respeito, tá bom? Então essa foi a mensagem, foi super rápido, mas nem foi rápido, nem falei pra caramba. Falei que ia ser rápido, mas acabou me empolgando, porque realmente é uma coisa que me deixa muito chateada, muito triste, de uma pessoa tão inteligente, tá? Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá like e avisa os amigos aí com deficiência que a gente deve estar de olho, tá? Nesse tipo de gente que não respeita as leis dos deficientes, tá? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.